E de produções de peri-peri para todo o Brasil Essa é mais uma qualidade de vida e de produções Eu só me perdi, eu só me perdi, eu só me perdi Eu prefiro que eu tenho mais decisões E só me perdi, eu só me perdi Você está em minha cabeça Sempre, sempre, sempre E de produções de peri-peri para todo o Brasil Já me interessa E se тот que eu vou ouvir Como eu me perdi, eu só me perdi Você está em minha cabeça Always, always Just got scared Always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You're in my head Always, always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You're in my head Always, always, always Always, always Always, always Just got scared Always, always I know there's nothing left to cling to But I'm still calling out your name You're in my head Always, always, always I know there's nothing left to include And I'd rather choke on my bad decisions As you all ask me to You're in my head Música Essa é mais uma guarda de vídeo como faz Música 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 O que é isso? E tribo dos raios De peri peri para todo o Brasil O que é isso? E tribo dos raios 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 Trousa 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 Sente só o clima! Sente só o clima! Você está...